Em Jesus, amigo, temos mais chegado que um irmão Ele nos manda que levemos tudo a Deus em oração Oh, que paz perdemos sempre Oh, que dor de coração Só porque nós não levamos Tudo a Deus em oração Temos vidas e pesares E na vida deitação Não vivamos em conforto E na triste em oração Haverá um outro amigo De tão grande compaixão Os contritos Jesus Cristo Sempre atendem em oração Sempre atendem em oração Ouça agora a mensagem do Evangelho apresentada pelo pastor Rubens Lopes Mais do que irmão O hino que acabamos de ouvir Diz de Cristo que ele é um amigo mais chegado que um irmão Em Jesus, amigo, temos mais chegado que um irmão Não cuide alguém que tal expressão seja mera poesia Arranjo literário apenas Cristo é um irmão Cristo é, de fato, mais do que irmão Ele é amigo Ele é nosso irmão, não há dúvida Irmão pelo sangue Irmão duas vezes Física e espiritualmente Fisicamente Fisicamente Porque o seu corpo foi irrigado Pelo mesmo sangue que corre nas nossas veias Ele foi homem como nós Partícipe da nossa natureza em tudo Exceção feita do pecado E espiritualmente Porque pelo seu sangue Passamos a condição de filhos de Deus Sendo ele O primogênito entre muitos irmãos Como escreve o apóstolo Paulo Em Romanos capítulo 8, versículo 29 Em suma Somos irmãos de Cristo Pela encarnação E pela redenção Ele, contudo Não é somente irmão Mas amigo também O amigo está acima do irmão Porque se este pode representar Não raro Um simples vínculo de família Aquele nunca deixa de representar Um vínculo do coração Que Cristo é amigo Dilo ele mesmo No emocionante capítulo 15 Do evangelho de João As provas dessa amizade Estão ali bem claras Primeiro Sacrifício Versículo 13 Ninguém tem maior amor do que este De dar alguém a sua vida Pelos seus amigos O amor não hesita diante dos maiores sacrifícios O da vida inclusive Se tanto for preciso Foi o que Cristo fez por nós Foi o que Cristo fez por nós O calvário É o supremo exemplo da renúncia Segundo Lealdade Versículo 15 Tenho vos chamado amigos Porque tudo quanto ouvi de meu Pai Vos tenho feito conhecer Os amigos costumam falar-se de coração aberto Sem reservas Cristo De tudo quanto trouxe para dizer-nos Nenhum segredo levou de volta A sua mensagem pode não ter agradado sempre Pela franqueza que a caracterizou Mas foi completa Dentro das limitações próprias De quem deveria ouvi-la Terceiro Confiança Versículo 16 Não me escolhesteis vós a mim Mas eu vos escolhi a vós E vos nomeei Para que vades E deis fruto E o vosso fruto permaneça Quanta confiança Ele depositou nos seus discípulos A ponto de enviá-los Em missão De tamanha envergadura O fato repete-se hoje Quando ele faz de cada convertido Um arauto do evangelho Gestos dessa nobreza Só os tem Os verdadeiros amigos Mas amizade exige reciprocidade Coparticipação Porque ela É uma relação afetiva Entre duas pessoas Uma como ponte Que se apoia em duas margens Por isso Não correspondida A amizade de Jesus Perde a eficácia E qual será o teste mais indicado Para aferir O grau Do nosso amor A Cristo A obediência Jesus não poderia ter sido mais peremptório Vós sereis meus amigos Se fizerdes o que vos mando Diz o versículo 14 Do capítulo em pauta A obediência é para o amor O que a pedra de toque É para o ouro Cuja pureza É por ela avaliada A verdade É que não se pode amar Sem obedecer Acontece que a recíproca Não é menos exata Não se pode obedecer Sem amar A obediência condiciona o amor Tanto quanto O amor condiciona a obediência Como se causa E efeito Se confundissem No mesmo fenômeno Resulta disso Que é impossível Fazer-se alguém amigo de Jesus Sem lhe dar primeiro o coração Tal é a mensagem do hino Que vamos agora ouvir Música 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 Queres o teu vil pecado vencer Da teu coração a Jesus Queres também seu favor receber Da teu coração a Jesus Já chega a justiçação Já chega a tua posição Como sempre sou perdão E te abençoe meu coração Em santidade desejas viver Da teu coração a Jesus Queres o Espírito Oh, busque em Cristo perdão E dá-lhe teu coração Queres no céu a teu Deus E saudar da teu coração a Jesus Queres a glória divina Vim alcançar Dá-lhe teu coração a Jesus Já chega a Deus Já chega de hesitação Já chega de oposição Oh, busque em Cristo E dá-lhe teu coração Pai celeste Pai celeste Ao teu lado quer estar Pai celeste Pai celeste Ao teu lado quero estar Quando o sol Pai celeste Pai celeste No horizonte Pai celeste 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 O chão, os negros caralhos, o grande usurpador, preparai-nos hoje, pra vos campeões, a morte sem temor. Com valor, sem temor, por Cristo, o Senhor é o teu renda, o Senhor é o teu rei, o Senhor é o teu rei, o Senhor é o teu rei, o Senhor é o teu rei. Pois sejamos todos a Jesus leais E a seu real tendão Os que na batalha sempre são fiéis Com ele reinarão Com valor, sem temor Por Cristo prontos a sofrer Venha albergar o seu tendão Firme sempre até correr Com valor, sem temor Por Cristo, seu Cristo a sofrer Venha albergar O seu perdão Firme sempre até morrer Deus te compreende as dores Teu pranto vê correr Dizeis que estou contigo Não tens, pois, que temer Deus te compreende o anseio Partilha teu pesão Entrega, pois, teus fardos Guia de aliviar Deus sabe quanto és frágil Conhece, conhece o tentador Vai ao teu lado Vai ao teu lado Teus fardos Que há de aliviar Que há de aliviar Com tua mão Segura bem a minha Pois, eu tão fraco Eu sou o salvador Que não me atrevo Que não me atrevo a dar Nenhum só passo Sem teu amparo Meu Jesus Senhor Vem com minha filha Leva-me ao teu lado Pois, junto a ti Diz Deus, eu sou o salvador E por meu deus E por meu deus E por meu deus Estando assim firmado Meu rei de promessa Entender de ou Quando a mão segura bem a minha E pelo mundo alegre seguirei Mesmo onde as sombras caem mais escuras Teu rosto vendo nada temerei 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 Se a fé por vezes falta Quando o sol não posso ver A Jesus eu digo humilde Oh vem meu piloto ser Oh não tema sou contigo Teu piloto até o fim Não te importes com perigo Eis a mão, confia em mim Quando a tentação me envolve E não posso a Cristo ver Eis que em meio a tempestade Ouço o Salvador dizer Oh não tema sou contigo Teu piloto até o fim Não te importes com perigo Eis a mão, confia em mim Se eu tiver Jesus salvado E por ele auxiliado Se por ele for lançado A qualquer lugar irei Seguirei em apriu com veste Seguirei em apriu com veste Seguirei em apriu com veste Onde é que morre eu? Males poderão cercar-me Ou perigos assustar-me Mas se Cristo segurar-me Onde me mandar irei Seguirei a meu bom mestre Seguirei a meu bom mestre Seguirei a meu bom mestre Onde quer que for irei Onde quer que for irei Seguirei a meu bom mestre Seguirei a meu bom mestre Seguirei a meu bom mestre Onde quer que for irei 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 Onde quer que for irei